Patear em seguida, patada, com um par de manos, Horacio. Isso, circula. E, olha, Horacio, se você é o melhor que ele. Eu não vou tentar de base invertida. E, olha, não tem medo de entrar. Patear, patear, patear abaixo. Guilhotina de novo ele tá entrando totalmente errado, agora caiu encaixada, mano. E agora para a esquerda, Alasio agora. Isso, isso. Vamos lá, Lins. 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 Vamos lá, Lins, Lins. Tira a puente. Tira a puente, puente, puente. Tira a puente. Tirá, Alasio, tirá a voz. Tirá, meus braços, tirá. Tirá, mirá, Lins, nafeira. Tira o peso de novo, eh. Sostenir o braço, Horacio. No o 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 e o 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 o. Olha, Lins. Responde viva. Respondido, Lins, Flavos. Respondido, Lins. Respondido, Lins... . 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 esse nóia aí de nocaute, mano, tem que ser de nocaute, caralho, porra, então você não é paraense, seu filho da puta, tem que ganhar de nocaute, ô filho de uma puta, bora, caralho, vamos seu comedor de farinha, vamos, perna, 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 tira a perna, tira a perna daí, tira a perna daí, isso, puta que pariu, isso, olha o triângulo, olha o triângulo, cuidado, cuidado, isso, bagunça com ele, ele vai virar freguês, porra, velho, tá baganho, mano, buraco, né, Aquele matalhão, você tia ganha Aquele matalhão, você tia ganha Isso, porra, isso, bora finalizar ele, bora finalizar, alta, porra, acabou Aquele matalhão, você tia ganha